Fala galera, beleza? Olha, na aula de hoje nós vamos falar sobre microtomia. Existem dois tipos básicos, que é o rotatório e o corrediça. O rotatório é composto por navalha fixa e porta-objeto móvel e o corrediça por navalha móvel e porta-objeto fixo. Existem outros tipos também, mas hoje iremos abordar o rotatório. Vamos dar uma olhada? Inicialmente, deposita-se água destilada neste recipiente de aquecimento para que os cortes estológicos sejam posicionados na superfície da água. A água precisa ser aquecida. Isso irá facilitar que o corte em parafina se estique e fique mais fácil na hora de pescar o material. Veremos isso mais adiante. Lembrando que cada laboratório segue o seu procedimento. Desde que estou registrando essas imagens, eles formam a bancada, selecionam a lâmina em destaque. Aqui o técnico está identificando a região onde será identificado. E com o lápis, ele vai marcar a lâmina. Aqui, por se tratar apenas de um teste, foi identificado de uma maneira simples, como por exemplo, lâmina. A próxima etapa é preparar o micróton. Aqui, você seleciona a navalha e posiciona essa navalha no aparelho. Aqui você bloqueia a navalha e coloca essa alavanca de proteção para evitar acidente. Daí então você vai posicionar a navalha onde ela irá realizar o corte. Aqui, o bloco utilizado, ele é colocado previamente no freezer, para que a temperatura baixa facilite no corte. Em seguida, o bloco de parafina, ele é posicionado no porta-objeto. Lembrando que precisa verificar se o volante está travado. A segurança vem em primeiro lugar. Aqui, o bloco de parafina é então posicionado no porta-objeto e é verificado que ele está bem fixo. Em seguida, o volante é destravado para que você possa posicionar o seu objeto próximo da navalha. Aqui, dá para observar que a navalha está bem distante do seu bloco. Então, você vai liberar a bancada da navalha e aproximar o material do outro. Em seguida, você pode bloquear essa bancada da navalha e, em seguida, fazer os ajustes finos. Aqui, você consegue posicionar a melhor maneira de contato entre o bloco de parafina e a navalha. Com essas alavancas, você faz um posicionamento fino no eixo X e Y. Desta maneira, você irá ter certeza que todo o seu material entrará em contato com a navalha, permitindo um corte homogêneo. Com o polegar esquerdo, é pressionada uma alavanca de corte rápido. Com ele, irá ser realizados cortes grosseiros para que seja removida a parafina que encontra-se à frente do seu material. Durante o corte, quando você identifica este material na sua parafina, você pode remover a alavanca de corte rápido e, então, realizar apenas o corte fino, que gira em torno de 4 a 6 micrômetros. Aqui, com muito cuidado, o técnico vai acompanhando os cortes seriados e esses cortes seriados são, então, removidos. Lembrando que é bloqueado o volante por questão de segurança e o corte é destacado. Este corte vai, então, para o banho e ele fica posicionado na superfície da água. Desta maneira, a lâmina que foi previamente identificada, então, pesca este corte. A lâmina, então, está previamente pronta. Lembrando que ela ainda irá para a estufa entre 60 e 65 Gc e por lá permanece durante 2 horas. Lembrando que, antes de finalizar a prática do seu experimento, você precisa limpar a bancada para que um próximo possa utilizá-la. Aqui, para remover estes cortes que ficaram na superfície da água, você pode passar um pano mesmo e, aí, pronto, já está limpo. Da mesma forma, o micrótomo. Você vai remover toda aquela sequência de parafina que você não irá mais utilizar e limpar o micrótomo. Lembrando que precisamos proteger esta região da navalha passando aquela barra de proteção. Iremos bloquear o volante. E desta forma, iremos remover o bloco de parafina do porta-objeto. E desta forma, finalizamos a microtomia. Beleza, galera? Tranquilo? Bom, a aula de hoje fica por aqui. Não esqueça de curtir, compartilhar. Se quiser fazer um comentário, fique à vontade e se inscreva na página. Valeu, galera! Até a próxima! Tchau, tchau!